Olá! Bem-vindos ao evento que todos estavam esperando! A Copa dos Campeões dos Monster Trucks da Hot Wheels! Neste verão, os maiores e mais fortes Monster Trucks disputarão no acampamento de Arrasar para ver quem é o melhor dos melhores! Eles baterão, esmagarão e enfrentarão adversidades insuperáveis! Olá! Alguém vai tirar a gente daqui? E aí estão os nossos Trucks! Race Ace, Demo Derby, Tiger Shark e Body Shaker! Quem é que vai levar a Taça dos Campeões? Essa taça já é minha! Esse torneio vai ser um banquete cheio! No primeiro desafio da Copa dos Campeões, Temos uma corrida com proporções épicas! Primeiro, uma corrida pelas árvores traiçoeiras! Depois disso, a ponte mais frágil que podemos encontrar! A Copa dos Campeões dos Monster Trucks da Hot Wheels! Uma corrida em declive? Ah, isso vai ser molezinha! Corrida é o meu sobrenome! Ah, na verdade é o meu nome mesmo, mas em inglês! Ah, deixa comigo! Eu espero que vocês tenham trazido seus steps, Porque eu vou bater e esmagar nessa corrida! Vou te dar um tchauzinho da linha de chegada! Calma, meninos! Podem disputar o segundo lugar, porque eu já ganhei! Desafio aceito! Que vença o melhor! Que no caso sou eu! Nos seus lugares, corredores! Preparam-se! É muito grande! É Hot Wheels! Essa corrida vai ser difícil! Mas eu tenho uns truques! Essas chamas não são só de enfeite! Eu vou te dar um teto! Isso! É isso aí! Beleza! Seja veloz e esmague com força! É isso aí! Não dá pra pegar o que você não vê! Não dá pra pegar o que você não vê! Digno de vencedor? Eu acho que sim! Demais! É isso aí! Uau! Isso tá quase fácil demais! Beleza! Beleza! Ainda estão aí atrás? Aí estão vocês! Agora eu posso ver vocês perderem enquanto eu pego o primeiro lugar! O quê? Demon Derby tá tão confiante que ela tá correndo de ré! É! Isso pode ser um desastre ou a maior vitória da história do Monster Truck! Eu vejo vocês na linha de chegada! Seja veloz e esmague com força! Ei! Esperem! Me lembrem de nunca mais correr de ré nessa floresta de novo! Uhul! Beleza! Uma ajudinha? Eu vou ganhar! Uau! Isso tá quase fácil demais! Bora, Bunny Shaker! Você consegue! Ai, não! Ah! Estão vocês! Crocodilo Bonzinho! Oi, Crocodilinho! Ah, não! Parece que a única corrida que o Bunny Shaker vai participar é pra fugir desses crocodilos! Só retam mais dois pilotos! Ah! É hora de ganhar isso aqui! Ah, 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 ah! 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 Eu não tenho medo de crocodilo! Eu sou o maior dos predadores! Mas não tenho asas! Como é que eu vou chegar na linha de chegada? Ah, não, pessoal! Será que esse é o fim? Ninguém vai ganhar a taça dos campeões! E minha nossa! Esses crocodilos estão com fome! O que vai acontecer agora? Hã? Ahá! Tchau! Uh! Uou! Ai! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, ah! Esse vai ser o maior desafio até agora. Pra onde tá indo ganhar isso aqui? Não acredito, pessoal. O Racer Ace usou a ponte quebrada como rampa e assumiu a liderança. Ah, não. Ah, me dei bem! Foi demais! O Racer Ace tava tipo... E o Tiger Shark ficou tipo... E a gente tava tipo... Que demonstração espetacular de destruição e caos! O Tiger Shark e o Racer Ace passam pro próximo desafio! E, cara, vai ser extraordinário! Quem vai chegar até o fim do percurso do caos e ganhar a Copa dos Campeões? Pessoal, sintonizem no próximo desafio pro confronto final de Esmagadores! Ah, eu não deveria ter feito isso. Bem-vindos de volta, aventureiros da destruição, a Copa dos Campeões dos Monster Trucks da Hot Wheels! Estamos a apenas uma corrida de conquistar a Copa dos Campeões! Da última vez, nossos quatro trucks finalistas esmagaram e bateram até a Mega Montanha e enfrentaram águas infestadas de crocodilos para nos dar nossos dois concorrentes finais! Tiger Shark e o Racer Ace! Isso aí! Esses dois caminhões titânicos vão se enfrentar em uma corrida sem barreiras até a Caverna do Vencedor! O primeiro a colocar seus pneus na Taça dos Campeões vence! Ah, é só uma corrida pela montanha mais perigosa do planeta por uma caverna de pedras esmagadoras? Isso é tudo? Desafio aceito! É, 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 é! Uhul! Vamos, Race Ace! Pagam todo e ganhem essa Tata dos Campeões! Bora, Tiger Shark! Mostra a esses trucks o que o Carvalho de Verdade vai fazer! Vamos lá, pessoal! É isso aí, pessoal! A última corrida da Copa dos Campeões! Preparar! Apontar! Vai! Ufa! Ufa! Ah, que ótimo. Engole essa poeira, Ray-Dee. Ser rápido é comigo mesmo. Isso é o que você pensa. Tema o fren... Ah, não! Tema o frenesi! Eu vou engolir tudo o que estiver no caminho. Ray-Sace é rápido, mas não do tipo... Tema o frenesi! Eita! Hein? Pra onde está indo? Tema o frenesi! Eita, Game Shark! Sabe qual é o meu tipo preferido de tubarão? Quê? Eu não sei, não. Qual é? Tubarão-martelo! Tá bom. Eu admito. A piada foi boa. Ótimas trocas de marchas, pessoal! O Ray-Sace faz jus a seu nome e passa na frente. Será que o Tiger Shark pode alcançá-lo ou está tudo acabado? Te achei! Ai, não! Incrível! Viram isso, pessoal? Tiger Shark está realmente nos mostrando como se faz! Pra mim, não tem nem competição. O Ray-Sace já ganhou. Não, não, não! O Tiger Shark é um predador nato e ele está mostrando isso! E também, veja só essas listras! Acho que você não entendeu, Rex. Vamos, listras! Eita! Vai comer poeira, Ray-Sace! Sana os seus sonhos, Tiger Shark! Tira essa roda daqui! Oh, oh! Eu sabia que essa seria uma disputa acirrada, mas isso já é demais! O que está acontecendo? Hum, isso não é nada bom. Eu acho que a velha não vai... Ah! Uh-oh! Foi eu que ganhei? De jeito nenhum! Eu que ganhei! Cadê essa linha de chegada? Isso é uma parede? Eu não consigo enxergar nada aqui! Ai! O que é isso? Acho que eu tive uma ideia! Qual é a grande ideia? Quem ganhou? Eu acho que eles foram esmagados! E com muito prazer, aceito a Taça dos Campeões no lugar deles! Acho que eles estão presos! Vamos, galera! É hora de fazer o que fazemos de melhor! Esmagar! Isso! Irataço! Isso é incrível demais! Tô parecendo ainda mais feroz que antes! Uau! Olha pra mim! Agora a gente tá enxergando com essas coisas brilhantes! Eu acho que eu tô vendo alguma coisa! Uau! Que demais! É hora de ganhar isso aqui! Ei! Espera aí! Essa Taça é minha! Gente, isso é incrível! É um sucesso até o fim! Com esses Monsters Drugs trabalhando para tirar essas rochas! Quem vai destruir mais detritos? Quem vai derrubar a caverna? Quem vai... Com quem você tá falando? Ai! Essa Taça dos Campeões vai ser minha! É isso aí! Ah, não! Uau! Ah, não! Cadê a taça? Desafio aceito! Uau! Essa lama mudou a sua aparência toda! A sua também! Tá com novas cores! Estranho! Mas ao mesmo tempo irado! O quê? Ai! Ai, minhas santas engrenagens! É isso? Esse é o fim da Copa dos Campeões dos Monsters Drugs da Hot Wheels? O Race Ace e o Tiger Shark sofrerão destino terrível! Quem vai levar pra casa a Taça dos Campeões? E será que a gente vai poder ver? Vamos! Acelerem esses pneus! Estamos tentando! Uh! Uh-oh! Uh-oh! Uh! 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 Bem-vindos de volta à Copa dos Campeões dos Monsters Drugs da Hot Wheels! Na última vez, nossos dois finalistas, Race Ace e Tiger Shark, se enfrentaram na última corrida da Copa dos Campeões! Mas algo deu errado! Um desmoronamento bloqueou Race Ace e Tiger Shark! Não tem como saber quem ganhou ou sequer se os trucks estão bem! Ei! Coitado! Será que esse é o fim? Ninguém vai ganhar a Copa dos Campeões! Será que ainda vão ter um emprego depois disso tudo? Ai, humanidade! E aí, cara? Relaxa! A gente tá quase lá! É isso aí! Beleza! O Bonnie Shaker arrasa! Estamos indo, pessoal! O que foi isso? Não fui eu! E o que foi, então? Talvez aquele monstro gigante do pântano que está bem atrás de você! Alguma coisa me diz que isso não faz parte do campeonato! Não? Mas aquilo faz! É hora de ganhar isso aqui! Vai deixar! Que espere! Ah não, cara! Eu ia ganhar! Se por ganhar você quis dizer ser engolido por um crocodilo gigante do pântano, então ia! Ah! Pronto! Agora estamos quentes! Olá! Race Ace! Tiger Shark! Viemos salvar vocês! Já acharam a Taça dos Campeões? Quer que eu segure pra vocês? O que é aquilo ali? Que irado! Parece que estamos numa discoteca! Olha! Minha nossa, pessoal! Podemos estar apenas a um passo de saber quem é o verdadeiro vencedor da Copa dos Campeões! Só podemos imaginar que, de alguma forma, em algum lugar, o Race Ace ou Tiger Shark estão se deliciando na glória da doce e incrível vitória! Ah! 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 Essa foi por pouco! Achei que já era pra gente! Ah! Quero mostrar a esse crocodilozinho quem é o predador de verdade aqui! Então, ele vai temer o frenesi! Ah! 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 E que tal com oito de nós? Ah! 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 Esse crocodilo se meteu com quem não devia. Vocês são colírios para os meus faróis. Ei, cadê a taça dos campeões? Aquele lagarto gigante comeu. Ah, já chega. Ninguém mexe com o nosso troféu e se safa dessa. É uma reviravolta impressionante, pessoal. Não só a taça dos campeões foi engolida por um réptil enorme, mas meus sapatos novos estão arruinados. Será que os Monster Trucks serão capazes de derrotar esse monstro? Qual o plano, Monster Trucks? Ele comeu a taça dos campeões. Temos que recuperá-la. Mas como? Olhem, o rabo dele. Deve ser por isso que esse crocodilo ficou tão grande. Se um de nós conseguir pegar o rabo dele, esse crocodilo terá um adversário. Eu consigo, contanto que vocês protejam o meu para-choque. Temos que ganhar um tempo pra ele. Como? Pensei na maneira perfeita de lidar com esse crocodilo gigante. Vamos usar nossas habilidades que aprendemos no acampamento de arrasar. Olha só, pessoal, é isso. Nossos Trucks vão dar tudo o que tem e usar todas as habilidades que aprenderam juntos no acampamento de arrasar. A batalha do chefão começou. Beleza, Monster Trucks. Vocês sabem o que fazer. É muito grande? É a voz de Will! Isso aí! Isso aí! Ah, não! Que nem na Guerra de Tinta! A última melança! A chama de lama! Faz bem aos pocos. Vamos lá! Vamos lá! Seja veloz e esmague com força! Isso aí! Esmagar e rugirem! Esmagar e rugirem! Estou trazendo calor! Não tem pra onde fugir! Meus olhos estão me enganando? Esses Trucks estão colocando em prática tudo o que aprenderam! Guerra de Tinta, a rampa de dados e agora as habilidades da captura da bandeira sendo usadas na prova final! Obrigado, equipe! É hora de temer o frenesi! Ele conseguiu! O Tiger Shark ficou gigantesco! Tema o frenesi! Tá ali! Olhem só pra isso! A taça dos campeões! O Mega Tiger Shark arrancou a taça dos campeões de dentro desse crocodilo! Mas será que esse monster truck gigante consegue derrotar esse crocodilo? É hora de ganhar isso aqui! Tema o frenesi! Não é tão forte agora, não é, Lagartinha? Não é tão forte agora, não é, Lagartinha? Aqui, gigantão! Você mereceu! Todos nós merecemos! Mas eu vou ficar com ela, por precaução! Isso foi épico! Em todos os meus anos assistindo Monster Trucks espacando coisas, posso dizer sinceramente que é a primeira vez que vejo um Mega Monster Truck enfrentar um crocodilo enorme! Essa Copa dos Campeões ficará pra história! Beleza, pessoal? Todos juntos! É muito grande! É a Copa dos Campeões! Melhor dia de todos! Está na hora de acelerar Somos um time de arrasar Com esse equipe, nós somos bem fãs É Hot Wheels, somos Monster Trucks! Somos ro-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o! Somos melhores! Somos melhores! Partiu! Lilial faz a força! Não tem quem não custa! Vamos juntos! Vamos prosperar! É a Copa dos Campeões! É a Copa dos Campeões! E sempre vencíveis Fornitos, nós vamos nos superar É o poder de um equipe Aqui nos trago é pra valer Eu passo e você vai receber O mundo não tem quem irá se colar Até o fim da linha vamos detonar Juntos, oh, 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 oh Somos melhores, somos melhores Partiu E eu faz a força Não tem quem não força Unidos, vamos nos superar É o poder de um equipe Que é incrível e sempre vencível Unidos, nós vamos nos superar É o poder de um equipe Missão aceita Tiger Shack Braces Temos nossas leis Devil Dead e Mega Rex Nossa força tá no 10 O nosso poder Espalha, acelera Supera Prospera E não faz a força Não tem quem não força Não tem quem não força Unidos, vamos nos superar É o poder de um equipe É o poder de um equipe manobras super radicais. Como vocês fazem isso, hein? É muito fácil, cara. Você só tem que ser veloz e esmagar com força. Fantástico! Chegando pronta e fervendo pra salvar o mundo é a Five Alarm. E o próprio mestre do caos, Gangster. É melhor arranjar em uma bebida gelada, porque hoje eu vou botar pra ferver. E eu vou sujar tanto! É isso aí! E a nossa terceira equipe surpresa! Os habitantes originais e guardiões travessos da Arena Mundo! Rhyno Mind e Motossauros! Contemplem! Os futuros vencedores da Copa dos Campeões! Ah, qual é? Você pode fazer melhor do que isso! É disso que eu tô falando! Aí está, pessoal! Nossas três equipes prontas para esclarecer! E até anunciando nossa quarta equipe, Tiger Shark! Ei, gente, Tiger Shark! Aí! Cuidado com o meu tubo de escape! Agora vamos ver qual é o primeiro desafio da Copa dos Campeões! Uau! Isso sim! É uma torre gigante! Tô doido pra derrubar isso! Espera aí, coleguinha! Para! Espera! Para nosso primeiro desafio, nossos competidores escolherão qual deles irá esvagar essa bomba, lançando seu colega de equipe! Se eles forem capazes de aterrissar no topo desta torre o oscilante de puro tétano e tenacidade, eles passam para a próxima rodada! Mas se eles aterrissarem antes ou longe demais, eles voltam para a garagem e estarão fora da competição! Beleza! Você é bonzinho e dá uma chance para vocês desistirem agora antes da gente acabar com vocês de vez! É isso aí, amigão! Mas primeiro é hora de revelar a vantagem especial super secreta que Demo Derby e Mega Rex ganharam ao chegar em primeiro lugar no pódio de esbagar! Aposto que é uma mochila jato ou um foguete ou faróis de laser! Vocês dois vão poder ir por último! Por último? O que você acha dessa vantagem super secreta do acupamento de arrasar, Tiger Shark? Comigo lance a estratégia e por último é ótimo! Assim você pode observar os erros que os outros cometem! Incrível! Um mestre estrategista de verdade, Tiger Shark! Posso competir na Copa dos Campeões agora? Não! Agora a hora da verdade! Quem vai lançar e quem vai ser lançado? Beleza, amigão! Eu te lanço e você vai ser lançado! Entendeu? Corta essa! Não dá uma de farol quebrado, não! Com a minha grandiosidade e seus picos aerodinâmicos com certeza a gente ganha! Agora sobe logo naquela rampa! Não sei bem quem são esses caras novos aí mas eles parecem bem fortes é melhor nossos amigos tomarem cuidado. 3, 2, 1 lança! Olha! Um Monster Truck voador! Faça o pedido! Eu não acredito nisso, pessoal! Com nada além de tração de borracha e um pouco de graxa o Motossauros aterriza no topo e leva uma vitória! Você viu aquilo, Tiger Shark? Tiger Shark? Ei! Saia já tá aí! Ah, poxa! Vitória? Até parece! A gente mal ganhou! Você quase perdeu! É, eu vi aquele flip mas a gente quase perdeu! Essa foi por muito pouco! Você tem que ir melhor da próxima vez, amigo! Os próximos são o Five Alarm Gangster! Será que os nossos improváveis melhores amigos conseguirão manter a aterrissagem ou as coisas vão ficar loucas e não de um jeito bom? Você me lança e eu faço a aterrissagem da o seu melhor Gangster! Deixa comigo! Eu tô torcendo pros meus amigos mas com o Gangster nunca dá pra saber o que esperar! 3, 2, 1 Lança! Eu vou dar o meu melhor! Vocês todos vão se puxar, amigo! Esse amortecedor está quase um pula pura olha só ela! Vamos lá! Aí vem a torre! Volta aqui, torre! Ah, não! Parece que o Gangster deu mesmo o seu melhor mas talvez tenha sido demais Five Alarm está indo para a equivocada! Eu acertei a aterrissagem Foi mal, Five Alarm mas tendo pelo lado positivo aqui tem a melhor vista da arena Mãe, você pegou o meu lugar! Bom, é isso aí, pessoal! Five Alarm e Gangster estão fora da competição mas se esforçaram muito! Algum comentário, Tiger Shark? Lembra aí de medir o seu salto antes de lançar seus amigos para o céu! Ótimo conselho, Tiger Shark! Ei, ei, ei! Devolve esse troféu! Five Alarm! Ai, me desculpa! Eu não queria causar uma grande confusão dessa vez Acho que eu sujei tudo mesmo Tá brincando? Aquilo foi divertido demais! Podemos não ter ganhado a Copa dos Campeões mas ser sua colega de equipe foi pura diversão! Isso aí! Você me ensinou que às vezes precisamos pensar antes de sujar! Eu não acredito que eu vou dizer isso mas você me ensinou que se sujar pode ser muito divertido! Se eu tiver que escolher um vencedor sem ser eu torço para que Mega Rex e Demo Derby ganhem mas eu também torço para que eles caiam feio! Talvez seja melhor mesmo e por último vimos Rino Might e Motossauros e eles quase não conseguiram Depois Gangster e Five Alarm aterrissaram longe demais ou seja Temos que ir ainda mais longe Dessa vez não Grandão O que temos que fazer é achar um meio tempo como naquele loop do Canyon da Manivela É isso aí Vamos nessa colega Três Dois Dois Lança Esmarrar e fugir Inacreditável Uma aterrissagem perfeita Isso significa que Devil Derby Mega Rex vão enfrentar Paralama contra Paralama Rino Might e Motossauros na batalha final da Copa dos Campeões A gente ganhou É claro que a gente ganhou Mega Rex Uhul Olha só que meu peito se realizou Vamos ver uma reprise de alguns momentos do desafio incrível de hoje Foi por um triz para os nossos caminhões recém-chegados Iron Might e Motossauros mas eles conseguiram aterrissar Infelizmente a Five Alarm foi lançada um pouco longe demais mas tivemos uma aterrissagem perfeita da Demo Derby e Mega Rex Vamos ver quem vai ganhar quando voltamos da próxima vez para o desafio final E lembrem-se pessoal É muito grande É Hot Wheels Olá pessoal Bem-vindos de volta à Copa dos Campeões Agora só estamos com nossas duas equipes finais para ver quem levará o troféu para casa Vamos dar uma olhada em como chegamos aqui Demo Derby Mega Rex Esses dois estão com sorte desde o primeiro dia e parece que não há nada capaz de pará-los Eles vão enfrentar a equipe surpresa Lionel Might e Motossauros Será que as pegadinhas e poder deles terão efeito? Possivelmente É difícil ser tão legal assim E eu espero poder inspirar os outros trucks a serem tão legais quanto eu e o meu melhor amigo Motossauros Estamos indo buscar nossa taça dos campeões Então Tiger Shark é a semifinal Qual é a sua previsão? Eu vou te dizer Eu estou mais que pronto para ver umas batidas e destruição Então somos dois Vamos ver qual é o desafio de hoje É o giradoido do Tiger Shark Uou! Nomearam esse desafio em minha homenagem? Cada equipe escolherá um truck para lançar o outro da plataforma giratória e tentar acertar o alvo A equipe que acertar mais ganha Esse vai ser um desafio muito doido Eu estou ficando pronto só de olhar para aquela coisa Riddle Might Motossauros É a vez de vocês Vamos lá pessoal Padabuia! Beleza O plano é o seguinte Eu esmago aquela coisa e você esmaga o alvo Padabim Padabom A gente ganha a gente dança a gente pega o troféu e prontinho Entendeu? É genial! Eu acho que deviam escrever um livro sobre mim Seus espinhos e dinossauros são perfeitos para esmagar o alvo Vamos lá amigão Eu tenho que admitir Esses novatos parecem ser bem fortes Mas se eles não trabalharem em equipe nunca vão ganhar É isso! Isso aí que ela falou! Você está fedendo Eu também te amo duplinha! Está pronto? Legal! Três, dois, um Vai! Nossa senhora do velocímetro! Olha esse arremesso! Motossauros Você está virado para o lado errado O que foi que eu te disse? Badabim, badabuia! Um acerto no alvo para o Rhinomite Motossauros Agora é a vez da Demo Derb e do Mega Rex Beleza! Vamos decidir juntos Quem é que vai girar e quem vai ser girado? Bom, eu gosto de esmagar Mas eu também gosto de bater É impossível de escolher Pedra, pneu, capô? Pedra, pneu, capô! Pedra, pneu, capô! Pedra, eu ganhei Foi um bom jogo O Mega Rex e a Demo Derby vão ganhar Eu aposto a minha galota que vão Pronto para voar, grandão? Mas é claro! Uau, acho que sou mais forte do que achava Mas que arremesso incrível! Eu não estou acreditando, pessoal O Mega Rex acertou o alvo A gente conseguiu, amigão! Esmagarem os dias Deixa que eu te ajudo, Mega Rex Uau! As duas equipes fizeram um arremesso incrível! Vamos dar uma olhada neles As nossas duas equipes de trucks poderosas conseguiram atingir o alvo Ou seja, é hora do Desempate final de Monster Trucks! O que você acha, Tiger Shark? As equipes precisam focar no alvo Sem distrações Mantenham os olhos no prêmio Eu vou continuar protegendo Tire seus pneus desse troféu Beleza! Esmagadora de arena O momento na verdade chegou! Apresento a vocês o desempate final dos Monster Trucks do alvo do Giro Doido do Tiger Shark Este é bem especial, pessoal! O alvo final está bem ali! Do outro lado do tanque de tubarões tigre! Ah, agora entendi É por isso que o nome é Giro Doido do Tiger Shark Espera aí! Eu tenho que avisar eles! Beleza! Ah, isso aí! Desenhou certinho! A gente vai ganhar! Lembra do meu plano incrível? Ah, já sei! Pode deixar que eu vou fazer o ângulo certo! A gente vai conseguir Fica fiel! Eu acho que era um pouquinho mais pra esquerda Minha equipe vai ganhar Com certeza A gente só precisa ter... Cuidado, Mega Rex! A gente só precisa ter cuidado, Mega Rex? Ah, o motossauro estava certo Ele seria melhor nisso do que eu Eu tô indo, amigão! Rinal Might errou o cálculo do arremesso dele E lançou o colega bem longe do alvo Isso dá a Demo Derby E ao Mega Rex uma chance de alcançar a vitória Nossa, que loucura! Quem diria que o plano perfeito teria imperfeições, né? Amigo, espera! Talvez meu novo plano Devesse se ouvir mais os outros Demo Derby! Tiger Shark! Mega Rex! Preciso contar uma coisa super importante Sobre o desafio Talvez seja o conselho mais sério Que alguém já recebeu O que é? O que quer que você faça Não caia na água Valeu, Tiger Shark A gente não pretendia fazer isso mesmo Aqueles tubarões parecem famintos Ufa! Mega Rex, abra espaço na sua garagem Pra aquela taça dos campeões Porque vamos levá-la pra casa Graças a Deus E aí está, pessoal! Demo Derby e Mega Rackers completaram o desafio no Gil 2 do Tiger Shark! Boa! Vocês conseguiram! Que performance espetacular! Agora que temos os nossos finalistas, o evento principal pode começar! Evento principal? Chegou a hora do confronto final da Copa dos Campeões! Os Monster Trucks da Hot Wheels contra... Os Bagazillas! Apertem bem os cintos, pessoal! A grande final da Copa dos Campeões acaba de começar! Para reivindicar a vitória, Mega Rackers e Demo Derby vão enfrentar Caracarous! A Gazilla! E o que é essa coisa? É, ele nem parece tão assustador. Aquele é o monstro mais assustador que eu já vi na vida! Ah, a coisa não está bonita para vocês dois. Vamos lá, Mega Rackers! Vamos ser velozes e esmagar com força! Esmagar e rullir! É isso aí! É, só não... Não se preocupa, Demo Derby! Deixa comigo! Beleza! Beleza! Esse esmagazila está criando tanto caos! Eu não sei para quem torcer! Uma banana ciborgue gigante viria a calhar mesmo! Essa foi boa, Motossauros! Nossa, esse macaco é forte mesmo! A gente ainda nem deu uma amassadinha! E eu amo amassar! Vamos tentar uma coisa diferente! Pronto para esmagar? E... UGIR! Mandou bem! Uau! A Demo Derby e o Mega Rex realmente deram um culto-circuito nele! Tiger Shark, o que acha disso? Olha, carinha locutor! Eu acho que... Eu acho que... Falou bem, Tiger Shark! Falou bem! A Taça dos Campeões! Ah, agora isso virou pessoal! Beleza, Monster Trucks! Chega de motores parados! Nós temos que entrar lá e ajudar! Mas é a Copa dos Campeões! A gente pode fazer isso? Eu acho que essa é uma das horas em que as regras viram caos! Belezura! E qual é o plano? Essa criatura deve ter um ponto fraco! O Bonnie Shaker e eu vamos rastreá-la! E eu vou aproveitar para bater e esmagar! Ótimo! O Ray Seis e eu vamos usar velocidade para criar uma distração! Eu aceito esse desafio! E eu vou dar uma ajudinha ao Mega Rex e Demo Derby! Gangster, pode distrair o monstro? A minha hora chegou! O que ele está dizendo? Ele disse que quer ajudar! Vamos precisar de todos os Monster Trucks que conseguirmos! Bem-vindo ao time! Motossauros! Beleza, pessoal! Vamos! É muito grande! É Hot Wheels! Se quer ajudar esses perdedores de para-choques, vá em frente! Eu não vou te pedir! Eu nem precisava de amigo mesmo! Será que ele nunca vai ficar sem pneus? Tema o Frenerzinho! Você não acerta o que não consegue alcançar! Eu aceito esse desafio! Vamos lá! Vamos para perto daquele macaco! Eu sujei você! Ah, tem razão, Motossauros! Aquilo na cabeça dele parece mesmo um alvo! Como é que você faz isso, hein? Tem que ser mais rápido que isso para me pegar! E aí, Esmagazila! Eu chamo isso de Modo Dinamite! Agora vamos detonar os motores de Esmagazila! Rhinomite! Que bom te ver se juntando ao time! Que tipo de amigo eu seria se eu não ajudasse a minha dupla Motossauros? Também senti a sua falta, amigão! Como é que você consegue entender ele, hein? Você só precisa ouvir! E isso é uma coisa que eu prometo que eu vou melhorar! Ele disse que parece que tem um ponto fraco na cabeça de metal gigante do Esmagazila! A cabeça do macaco fica lá em cima! Como vamos conseguir fazer isso? Modo Dinamite! Mas primeiro vamos precisar de um truck maior! Motossauros, qual é o plano? Tem uma caixa especial escondida na aranha! Se conseguirmos colocar o Mega Rex lá dentro, vai transformá-lo em um Mega Mega Rex! Então, vamos usar o Modo Dinamite para esmagar esse Esmagazila! Modo Dinamite! Caixa de esmagar! Mega Mega Rex! Eu gostei dessa ideia! Você vai levar o Mega Rex para a caixa de esmagar e eu vou me preparar para o Modo Dinamite! O que é isso? Parece que o Mega Rex e o Motossauros estão se dirigindo para alguma arma secreta! O que quer que eles estejam planejando, espero que seja rápido! Mas e a gente? Para isso funcionar, vamos precisar que todos destruam aquele braço robótico Lançador de Pneus! Aquele braço Lançador de Pneus parece bem esmagável para mim, hein, Bonnie Shaker? Com certeza! É hora de bater e esmagar! É hora de esmagar! Belo lance, Bonnie Shaker! Valeu! Multipla! Lançando! Cadê o Guru Brun? Não? É é isso! Esmagar e rugir! Atentamente! Esmagar e rugir! Eu não consigo acreditar, pessoal! Em todos os meus anos de errotor de Monster Trucks, eu nunca vi nada como isso! Todos os Monster Trucks da Hot Wheels se juntaram para derrotar os Magazila! Aí, pessoal. Desculpa sobre antes. É que pra mim é difícil trabalhar em equipe. Acho que é isso que você pode aprender com o acampamento de Arrasar. O que me diz, amigão? Quando amigos trabalham juntos, qualquer coisa é possível. Bem, aí estão os fãs esmagadores. Amigos que trabalham juntos derrotam gorilas e bogues gigantes juntos. E agora é hora de entregar a taça dos campeões aos vencedores deste ano. Demo Derby e Mega Rex! Parabéns a vocês dois por nos mostrarem que os campeões trabalham juntos. Agora, para o troféu de vocês... Devolve! Devolve isso! Volta aqui, seu peixe danado! Volta aqui! Volta aqui! Vou amassar! E eu vou botar pra quebrar com um novo recorde! Não antes de eu desfilar até a linha de chegada! Bigfoot mal pra despedirar! De onde é que veio o Speedo? Eu vou te dar uma dica. Ele termina em... CRUSH ZILA! Bom, isso é preocupante. É melhor a gente se apressar e avisar pro Mega Rex que esse gorila gigante tomou a nossa pista! Você entendeu errado, Tiger Shark! Ele é parte da pista! Vai ser o seu maior desafio até agora! Pera aí, Mega Rex! Você tá no comando aqui há um dia! E já convidou o CRUSH ZILA pro show? Ele quase amassou a gente da última vez! E não foi incrível? É por isso que o CRUSH ZILA é parte do nosso time agora! Eu tô achando que esse gorila não entende bem o conceito de time! É! A menos que fosse engolir o time! Ok, ok! Eu entendo! Mas a gente devia dar uma chance! O desafio vai começar agora! Isso, Ju! Se liga só! Vou passar por cima! Eu prefiro uma curva-língua! A gente vai te derrotar dessa vez, Mega Rex! Fala sério! Velocidade de emergência! Não! Parada de emergência! Essa foi por pouco! Isso foi pneumático! Esse é um truque sujo, Mega Rex! Caminhões pesados devem enfrentar somente pesos pesados! O que vocês são? Mini-vans? Não! Mulher! Consegue! E aí! Eu acho que vou sonhar com esses pneus dos meus piores pesadelos. Você não vai ter que esperar até lá. Olha! Vai ter que arremessar mais rápido que isso para pegar o Bigfoot, bobozinho. Mega Rex, essa devia ser uma pista com obstáculos. Não o ataque de obstáculos. Só tem que tentar com mais vontade. Mas ninguém está de brincadeira. Eu estou. Eu estou me divertindo, eu estou me divertindo, eu estou me divertindo. Eu não estou me divertindo. Tentamos explicar isso para você desde o início. É, a sua pista é uma mega destruição, Mega Rex. Vocês só têm que ter mega habilidades. Eu vou mostrar como é que se faz. Vira! Ah, tio! Essa não. Uh-oh. Vocês talvez tenham razão. Eu fiz a pista muito difícil, até para mim. Olha pelo lado bom. Você criou o maior desafio de todos os tempos! É com certeza bem desafiador para todos nós. Mas talvez não seja tão difícil se estivermos trabalhando todos juntos. Você está certíssima. Se um de nós chegar na linha de chegada, todo mundo ganha. E eu estou dentro! Vamos sair dentro! Vem me pegar, seu monstro mecânico maníaco! Você não vai parar, gente, assim. Tem que bater mais forte que isso! Eu acho que ele está ficando cansado. Vitória em equipe! Vencemos! E convencemos! Nós vencemos o mais difícil! Juntos! Eu prometo nunca mais fazer isso de novo. Foi difícil, mas o seu desafio fez com que a gente tivesse que dar o melhor para vencer. Você está certa. Foi uma excelente disputa. Agora, quem quer fazer de novo? Eu estou indo, hein? Fui. É isso aí! Bom Shaker! Legal, Bom Shaker! Mas eu vou... destruir esse queibertos! Isso aí! Um novo recorde! Não por muito tempo. Vamos acabar com isso! Aí, toma essa! O que é que é isso? O que deu neles? Competição amigável? Vamos torcer para isso continuar amigável. Vai ter que dar o seu melhor se quiser vencer o The Horn! Ah, é? Então toma o meu melhor! Onde você conseguiu esses foguetes? Tá com inveja? O que é isso que vai fazer? O que é isso? O que é isso? Drugs! Meu bonito de voltar, Tiger Shark! Ela pegou todos os foguetes! Cuidado aí embaixo! Onde é que eu tô? E o que é esse cristal brilhante? Se eu conseguisse sair dessa lama... Espero que isso seja um tanque de gasolina vazio de alguém roncando. Não precisa ter medo, meu peixe feroz! A vaizalar me chegou e vai botar pra quebrar! Talvez a gente comemore depois que você me tirar daqui. Por quê? É porque eu acho que nós não estamos sozinhos. Então não temos tempo a perder! Você realmente se colocou entre um crocodilo e uma situação difícil, Five Alarm! Eu pensei que era um resgate! É não uma luta na jaula! Eu posso te ajudar! Mas você não tá conseguindo nem te ajudar! É um predador de primeira, no topo da cadeia alimentar, como eu! Poderoso, confiante, legal, vence o tempo todo, provavelmente muito divertido! E como isso vai me ajudar? O que eu tô tentando te falar é que você precisa ser muito grande, barulhenta e destemida quanto um crocodilo gigante! Mas eu não sou um crocodilo gigante! Não! Mas você é uma monster truck! Você tem uma sirene! Usa ela! E rápido! Eu tô afundando e essa lama tá fazendo cosquinha nos meus eixos! Tiger Shark! Eu não vou te decepcionar e nem afundar! Tudo bem, crocodilo! Vamos nessa! É muito grande? É Hot Wheels! Pegue o avião! Pegue o avião! Vai, vai, Valar! Você sabe o que fazer! E faz isso rápido! Esse cristal tá brilhando pra caramba e tá me assustando! Uhul! Tá na hora do banho de lama! Ah, queria que o Gangster tivesse escutado essa! Oiê! O resgate, lembra? Eu tô indo! Naki, tenta subir nisso aqui, Tiger Shark! Tá funcionando! Tá funcionando! Ali estão eles! Você teve um resgate na lama sem mim! Eu que sou um cara bagunceiro! Ih, olha lá! Tiger Shark tá brilhando igualzinho aquele cristal! Tiger Shark, o que foi que essa lama fez com as suas rodas? Isso é o máximo! De quatro rodas eu mudei pra seis? Uhul! Agora eu sou um seis por seis! Uhul! Uhul! Vai pra algum lugar? Uhul! Uhul! Eu acho que não! Vamo nisso! Isso foi totalmente gank, Pai Valarmi! Como fez isso? Fácil, Gangster! Eu tive que ser grande, destemida e barulhenta, igual esse predador de primeira! E você conseguiu, não foi? Eu queria muito ter um desses! Tudo o suficiente pra querer voltar e encarar aquele crocodilo? Não! Tô de boa! Por enquanto! Tô de boa! Tô de boa! Tô de boa!